Pouca vergonha, gente, olha o que tá acontecendo, o povo esgotando o açude pra poder tirar o amigo da gente que faleceu, porque é o bombeiro de cobalho que não presta, tá vendo aí a situação, isso é o que chama de cobalho, mas perto desse, o guerreiro só olha mesmo, só mesmo, pra tá tirando da cara do povo, da família, a família toda, isso. Então, abrindo a represa aqui, o rapaz morreu forrado aqui dentro, e nenhuma que ia ajudar aqui. E a ministério da exaxe o homem. Oi! 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 Fala aí, fala aí, comadre, esse é o Alberto Barro. Oi, Alberto Barro. Oi, Alberto Barro. Olha aí, gente, vocês tão vendo? Como é? Não sei. Esse enxeador aí não é do prefeito não, viu? Vocês tão vendo? Nossa! É da fazenda, nossa senhora parecida! Vem pra lá, gente! Vem pra lá! Foca vergonha aí, ó. Tá vendo todo mundo, ó. Tão ter vinhado aqui só dentro do peito. Ó? Foi! Cês tão vendo aí, ó? Cê é na comunidade, ó, na comunidade Xixau. Oi gente, nossa comunidade, o Rio Amigo Nosso, afogado, esse açude. Obrigado por falar.